Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Doitinho e do cantando a viola meu trabalho O lugar onde tem que ser, eu e sei de lá não caio Levantou de madrugada, de bebou pingos nervado Chora viola Caminhê Caminhê que ela ama ainda Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra A lima armada é minha Chorando o filho ser Esta nele é minha mãe E o seu filho sou eu Ó, oi, caminheiro Leva esse recado meu Ó, oi, caminheiro Leva esse recado meu Simbora! 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 Oh, caminheiro Não faça esse favor Oh, caminheiro Me faça esse favor Oh, caminheiro A minha iludirá pra amar Ela não se deu no par Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando mel de fuma Vou trazê-la pra cá Mas se eu for mal dos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Oi, caminheiro Entende